O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram rezar conosco a Santa Missa. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré, também em nossa casa. E um bom dia especial a você, meu irmão, minha irmã, que reza conosco através dos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br Também uma saudação especial a você, meu irmão, minha irmã e internauta. Você que nos acompanha em vários lugares do planeta, através da Rede Mundial de Computadores. A você e a sua família, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho e o nosso muito obrigado por sua companhia durante as celebrações transmitidas pelos nossos veículos de comunicação. A todos vocês, mais uma vez, uma abençoada, santa e frutuosa semana. Irmãos e irmãs, quero começar a nossa reflexão de hoje com uma historinha. E eu sei que muitas pessoas, neste momento, estão lá ansiosas, aguardando as historinhas contadas pelo Padre Francisco. E a historinha de hoje é inédita, ela nunca foi contada aqui. Certa vez, um homem montado em seu cavalo, ele vinha por uma estrada e ao seu lado o seu cachorro de estimação. Mas, depois de caminharem bastante, o homem, o cavalo e o cachorro perceberam que haviam morrido num acidente. É que os mortos, às vezes, demoram a entender que morreram. Porém, a caminhada dos três, estava sendo acompanhada por um forte calor, um sol bastante escaldante. E eles vinham caminhando por um terreno bastante montanhoso, difícil de ser trilhado. E, claro, devido ao sol, devido ao calor, a sede foi apertando, tanto o homem, quanto o cavalo e quanto o seu cachorro de estimação. Num determinado ponto, em uma curva da estrada, eis que os três avistaram uma espécie de um portão. Um portão, um portão todo de ouro, e uma estrada que ficava de lá do portão. Uma estrada toda cheia de mármore e com alguns adornos de ouro. E lá na frente, eles avistaram uma fonte de água cristalina. E quando se aproximaram do portão, eles viram a guarita e lá dentro um guarda. Então, o homem perguntou para o guarda, que lugar é este? E então, o guarda disse, aqui é o céu. E então, o caminhante perguntou, será que eu posso tomar um pouco da água e também matar a sede do meu cavalo e a sede do meu cachorro? Então, o guarda que estava na guarita disse, não, somente você é que pode entrar e tomar água. Aqui não se permite a entrada de animais. Então, o homem agradeceu, montou no seu cavalo e foi embora. Morrendo de sede, ele, o seu cavalo e o seu cachorro caminharam mais um pouco e a sede, claro, apertando cada vez mais. Até que eles avistaram uma espécie de um sítio, uma porteira velha. E de lado da porteira, havia uma estrada toda empoerenta. E de cada lado da estrada, várias árvores frondosas que proporcionavam a sombra agradável. E o homem, então, entrou com o seu cavalo e o seu cachorro. Até que avistaram em uma das árvores, deitado um homem. E ele estava com o chapéu cobrindo o seu rosto, parecendo que estava dormindo. Então, o cavaleiro chegou e perguntou, bom dia, moço. E o homem respondeu, bom dia. E o cavaleiro perguntou, escuta, será que eu posso tomar água e também matar a sede aqui do meu cavalo e do meu cachorro? E o homem disse, claro, logo à frente você vai encontrar uma fonte de águas cristalinas entre as pedras. Vá e tome à vontade. Então, o homem foi, tomou água, deu água para o seu cavalo, para o seu cachorro. E voltando, agradeceu aquele homem, muito obrigado. Então, o homem colocando o chapéu na cabeça, lhe disse, fique à vontade. Todas as vezes que você tiver sede, tanto você, o seu cavalo e o seu cachorro, venha até aqui a esta fonte. Ela está à disposição de vocês. Então, o cavaleiro perguntou, que lugar é este? E o homem respondeu, aqui é o céu. Então, o cavaleiro disse, deve ter algo errado, pois agora há pouco encontrei um lugar, um portão de ouro, um piso cheio de mármore. Encontrei um guarda e perguntei que lugar era aquele. E o guarda me disse que era o céu. E o homem disse, não, aquele lugar é o inferno. Então, o cavaleiro perguntou, mas esta informação errada, deve causar muita confusão na cabeça das pessoas. E o homem disse, não, pelo contrário, eles nos fazem um grande favor. Pois aquele que não se preocupa com seus amigos, ele os deixa do lado de fora. Moral desta historinha, meu irmão, minha irmã, nenhuma caminhada é longa, quando se tem bons amigos para nos ajudar a trilhá-la. Assim é o que nos diz a primeira leitura de hoje, da carta de São Pedro. Veja que Pedro, ele procura encorajar os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, através da prática da humildade, da sobriedade e da prontidão. São Pedro exorta os seus discípulos e também os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, a serem sempre atentos, a resistirem o desânimo e a falta de fé, a resistir tudo aquilo que o diabo coloca à disposição deles. É preciso se manterem fiéis. E Pedro enaltece a figura de Silvano, o seu companheiro, aquele que é o portador desta mensagem. E esta mensagem está sendo levada à Babilônia. Naquele tempo, Babilônia era a cidade de Roma, a grande cidade dos ídolos, ou seja, dos pagãos, aquelas pessoas que haviam se entregado à idolatria, as pessoas que haviam se entregado aos desejos do diabo. E no final, Pedro vai falar sobre a pessoa de Marcos, que é a festa que nós celebramos no dia de hoje. Marcos, provavelmente, o seu evangelho é escrito de acordo com o relato que ele obtém de Pedro e também de Paulo. E claro, de Barnabé. Marcos é este evangelista, cujo texto é o menor de todos os evangelhos, apenas 16 capítulos. E a grande preocupação do evangelista São Marcos, é mostrar quem é Jesus. E quando nós lemos este pequeno trecho de 16 capítulos, vemos que já no capítulo 1, versículo 1, Marcos começa o evangelho dizendo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Depois, lendo o capítulo 1, versículo 11, vamos encontrar Marcos relatando o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, que após ser batizado, ele sai das águas do Jordão, então o céu vai se abrir e a voz vai dizer Este é meu Filho amado, no qual coloquei todo o meu agrado. Depois, no capítulo 9, versículo 7, do evangelho de São Marcos, nós vamos encontrar a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. O céu, mais uma vez, vai se abrir e a voz vai dizer Este é meu Filho amado, no qual coloquei todo o meu agrado. E por fim, no capítulo 15, versículo 39, do evangelho de São Marcos, lá nos pés da cruz, um centurião romano, um pagão, vai olhar para Jesus e vai dizer Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que São Marcos, desde o seu início do evangelho até o final do evangelho, ele vai nos mostrar que Jesus é o Filho de Deus. O texto que nós escutamos hoje é o finalzinho do evangelho de São Marcos. Alguns historiadores, teólogos, exegetas, vão dizer que este texto, ele não é de Marcos. Ele é uma espécie de colcha de retalhos, informações adquiridas do evangelho de Mateus, do evangelho de Lucas e também dos atos dos apóstolos. Mas, durante o concílio de Trento, em 1546, a igreja vai promulgar que este final do evangelho de São Marcos, também é um texto inspirado. E é interessante notar o finalzinho deste texto, que Jesus, ele vai animar os seus discípulos, no sentido de que, se vocês pegarem serpentes ou tomarem venenos, isto não lhes fará mal. Aqui Jesus está querendo dizer que o pegar em serpente é que todo aquele e aquela que anuncia a palavra de Deus, ele não vai ser surpreendido pelas traições, principalmente aquelas vindas dos falsos amigos. E o beber venenos significa aqueles ataques que são feitos abertamente, querendo destruir aquela pessoa que se coloca a serviço do reino. Portanto, meu irmão, minha irmã, se nós queremos ser verdadeiros amigos e amigas de Deus, nós precisamos nos mantermos firmes na nossa fé e, principalmente, no propósito de sermos os continuadores do anúncio da palavra de Deus até os confins da terra. Pois, como nos disse o evangelho de hoje, Jesus dá um mandato para os seus discípulos de seu tempo, mas também para os discípulos de nosso tempo. Ide por todo mundo e anunciai a boa nova a todas as criaturas. Eis aí o compromisso de todos os batizados e todas as batizadas, os verdadeiros amigos de Deus, aqueles que sabem discernir o que pertence ao diabo e ao que pertence a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.